Depois entra a precisão, vai a banda, toca sempre a Miraculosa, não sei se vocês sabem, Miraculosa Rainha dos Céus, sobre o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e há gente, os homens, a paz de Jesus. Isso é feito, esse canto, a música, toca e nós cantamos. E depois lá dentro já está o coro com o hino de Nossa Senhora da Conceição. O hino já foi em 2000. Senhora da Conceição, és a nossa padroeira, dentro do teu coração guarda o povo da Maceira. Olha a nossa freguesia e escuta a nossa oração. Vela por nós, ó Maria, Senhora da Conceição. És Senhora da Esperança, a nossa mãe que nos guia, és a nossa confiança. Fica connosco, Maria. Fiz o hino à Nossa Senhora. Ah, foi a Senhora. Eu fiz o hino.